Como é a história de volta da Caramela? Ah, aquela sensação boa de chegar em São Paulo, olhar pro horizonte e não ver montanhas e ver só prédio. Mas o que que tinha de bom lá? Papagaio, araucária, céu azul. Os problemas do Caramela eram demais, assim, ele ficou num lugar paradisíaco, sozinho, numa casa pra ele, e o maior problema dele era, nossa, vou ter que voltar pra São Paulo e ainda tem muita comida aqui, tem que acabar com tudo e comer logo. Não, o outro problema era que não tinha wi-fi. Não tinha internet. Cara, isso daí é um problema. Isso é um problemão, cara. Exatamente. Uma das coisas que mais me deixou com vontade de voltar pra São Paulo foi o wi-fi, um banho. Sério? Por que não tem banho lá? Porque o banho lá, eu vou falar assim, ele tinha um chuveiro, o fluxo de água dele era semelhante a uma garrafa pet virando em você. O fluxo de água semelhante é o que a gente tinha em São Paulo na época da seca. Exatamente, semelhante é isso. Não estou reclamando do pouco fluxo de água, estou reclamando que o chuveiro era elétrico. Vocês todos já tomaram banho em chuveiro elétrico, né? Claro, é um chuveiro comum. Tinha quatro temperaturas. A zero, desligado. E a um, friozinho. E o outro era fogo do inferno. A dois e a três, assim, teoricamente eram... O morno e o quente. O morno e o quente. Só que como o fluxo de água era igual ao de uma garrafa pichurinha, pirando em você, então o fogo do inferno era ativado quando você ligava no chuveiro na temperatura dois ou três. Então eu tinha que tomar banho com a temperatura um, só que o fluxo ele era forte o suficiente para deixar fria a água. Então eu tinha que diminuir o fluxo da água. Ou seja, eu tomei banho com conta-gotas. Mas vamos falar agora do que tem que ser falado. E como que estão os papagaios lá? Como que foi o projeto? Tá ótimo. Vai ter mais uma soltura de reintrodução de mais alguns, acho que 30 indivíduos que estão reabilitados para voltar. E no total vão somar mais de 100 soltados ao longo do projeto todo. Nossa, legal. Por enquanto foram 83 que estão tentando estabilizar lá uma população. Não se sabe ao certo quantos tem, porque eles entram na parte bem mata e não se tem mais notícias. Rende um episódio? Rende. Aquelas gravações que você fez com as crianças, foi para o rádio? Foi. Estão sendo passadas na rádio. Se vocês entrarem aí, www.nossaradiofm100.7.cerrada, e eu vi pela internet de segunda a sexta, a 1h45, que às 4h45 passa uma história que foi escrita pelas crianças, gravada e editada por mim. Caraca! Fiz 10 histórias, elas ficam durante uma semana passando a mesma para as crianças poderem avisar os pais que vai passar e tal. Que da hora! Tipo Zezé de Camargo Luciano quando tocava música no filme. Exatamente. Corre todo mundo para o rádio. Eu tenho uma história até para falar. Na última semana que eu estava lá, começou a passar. Aí eu falei, bom, eu não estou mais indo nas escolas porque eu tenho que arrumar minhas coisas, tenho que deixar o alojamento limpo, afinal a imundícia do meu ser não pode ser vista pelas pessoas do projeto. Aí eu falei, não, mas antes eu vou passar numa escola para ver a reação deles. Aí eu peguei a primeira escola que estava passando, ia passar 1h45, cheguei uma hora, que é a hora que começa a aula da tarde. Eu falei, gente, então vamos ajeitar aqui, 1h45 vai passar, a gente vai deixar o rádio meio baixinho aqui, para quando a gente começar a ouvir a gente aumenta para todo mundo. Tá bom, foi lá, deixamos. Aí eu fiquei lá só esperando, vivendo, respirando. Aí começou a dar 1h40, aí eu falo, pô, não está dando intervalo dessa rádio. E antes disso, as crianças ficaram muito curiosas para ouvir a rádio. Então elas foram lá correndo, ficaram agachadinhas do lado da rádio e ficaram, tipo, tentando aumentar o volume, não sei o quê. Aí foi dando lá 1h43, eu falava, tá meio longo esse programa da rádio, não sei o quê. Aí deu 1h44, eu falei, ó, acho que vai começar. Deu 1h46, eu falei, ih, rapaz, não estou dando... 1h47, eu falei, pô. Nossa, ele conseguiu segurar a criança durante 7 minutos. Ih, não está dando certo, o que aconteceu? Aí do nada eu estava ouvindo lá, ah, então vocês estão ouvindo a rádio 100.1, não sei o quê. Aí eu fiz assim, alguém mexeu nesse rodinho aqui. Ah, não acredito, velho. Aí as crianças, ei, ei, está aumentando o volume. Pô, na hora que eu voltei assim, eu voltei para 100.7, assim, é aqueles rádios de, você sintoniza com a rodinha. Aí eu voltei, aí fez, fim. Não acredito. Estava no canal errado, velho. Não acredito, velho. Ai, que burro. Aí eu falei, ó, galera, isso era um dado que eu ia pegar para a minha pesquisa, tipo, filmar qual era a reação deles. Aí eu falei para o professor, a professora, ó, 4h45, pega o rádio, deixa no lugar alto, bota lá para elas, eu vou embora, que eu preciso arrumar minhas coisas. Você podia ter usado esse dado, né? Falar, galera, olha aqui, ó, se vocês não tivessem mexido... Qual é a lição que fica, pessoal? O que aprendemos com o episódio de hoje? Poderia ter ficado famoso, né? Mas não, qual é a reação? O Instituto Espaço Silvestre. A nossa rádio 100.7 FEMU. Aluno da escola, Nossa Senhora Policida. Apresenta. Papagaios Chico e Chica. Em um belo dia na mata, os animais estavam brincando. E quando se cansaram, foram nadar em uma cachoeira. De repente, chegou um caçador, que queria sequestrar os papagaios de peito roxo. Mas tinha dois do bando, Chico e Chico, que lutaram pela liberdade dos seus amigos. Os caçadores estavam caçando os passarinhos. Quando passaram embaixo, tinham um bingueiro. Derrubaram uma pinha na cabeça deles. Chamaram os gaviões para ficar a cabeça deles. Os caçadores fugiram com medo. Então, os animais de todas as espécies festejaram pela vitória. Os animais viveram felizes para sempre. Os caçadores maus prometeram nunca mais voltar. Fim. Alô, alô! Alô, alô! Planeta Terra! Alô, alô! Seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Aluciência. Eu sou o Arnani. Eu sou o Gollum. Zoeiro, eu sou o Caramelo. Estou de volta. Oi, gente. Embora para vocês eu não tenha saído, eu gravei uma sílaba de cada para o Gollum. E ele foi editando todas as minhas falas. Eu mandava escrito. Aí ele colocava as minhas inserções de áudio. Através de cada sílaba que eu mandei. Ele montou um teclado com a minha cara. Aí você aperta e faz... Por isso que o Gollum está meio cansado ultimamente. Exatamente. Ele até tomou umas férias agora. Mas eu montei um dele aqui também. Ele vai falar vários... Sim. 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 Eu sou o Lucas Andrade. E eu sou o Marques. Maravilha. Então, bom, como vocês devem ter visto no título, falaremos um pouco sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. Cuidado, galera. Esse episódio vai ter informação da história. Então, assim, se você é aquelas pessoas que gostam de zero spoilers, zero informações, recomendo que vocês leiam o livro primeiro antes de ouvir esse episódio. Mas eu acredito que esse livro não seja aquele tipo de história que estraga se você contar o final ou coisas que acontecem. Mesmo porque ele é apenas o primeiro de uma trilogia de cinco. Exatamente. Mesmo porque, como já é dito em Rei Leão, tem ciência, qualquer coisa que passou de dez anos não é mais spoiler. Você que está desatualizado. Nossa. Virou cultura popular já. E esse livro foi escrito em 70. Então, bora lá. Vai hora de você atualizar seu currículo. Seu currículo geek. Exatamente. Acho que antes de falar do Guia, a gente podia primeiro fazer aquela divulgação das redes sociais, aquele papinho legal para a galera que quiser conversar com a gente, quiser contribuir com a gente. Então, bora lá. Onde você pode encontrar a gente? Estamos em todas as redes sociais possíveis. Ou pelo menos nas que importam. A gente está no site Face, ou a outra rede social, no facebook.com.br alociência. Pode mandar mensagens, a gente adora responder. No Twitter e no Instagram temos o nosso alociência, que temos lá fotinhas e tecido textinhos de 150 caracteres. Falando algumas coisinhas da nossa vida, nossas opiniões e divulgando nossos episódios. É, o nosso Insta está bombando. O último episódio foi de montanhismo, colocamos foto de gente fazendo montanhismo, gente escalando. Você postou uma foto minha, tipo, eu lá no fundo, uma sombra que poderia ser qualquer pessoa, velho. Cara, na verdade não era você. Mas tudo bem, não era mesmo. Ele apagou no Photoshop aquele stockpile, sabe? Stockpile. É, o alociência, ele é apoiado por pessoas super legais e que nos dão um dinheiro aí mensalmente. E você também pode ajudar e fazer parte desse projeto tão legal que é o alociência. Basta você ir em apoia.se barra alociência e lá você vai poder dar contribuições mensais desde um real. E cada um real é precioso pra gente. Você também pode usar o Patreon, que é www.patreon.com barra alociência. Lá é mais pra quem usa cartão internacional ou é de fora. Então você aí de Portugal ou de Angola, que tá ouvindo a gente, você pode ajudar. O Lucas agora falou, ah, Portugal, Angola. Eu tava entregando agora, a gente foi colocar no correio. Esses dias os brindes que os nossos colaboradores ganham, né? E aí primeiro foi lá, minha mãe, meu irmão. É, tão pertinho, o projeto ainda começando a crescer. Aí começou a contribuição do Japão. Aí esses dias eu coloquei uma carta que vai pro Ceará, cara. Massa. Que maravilha, né? Então assim, a gente às vezes perde um pouco a dimensão. O projeto tá crescendo e só tá crescendo graças a vocês que nos ajudam compartilhando, curtindo e também colaborando financeiramente, assim. Porque temos alguns gastos. Essa ajuda financeira tem nos ajudado a comprar mais equipamentos e fazer o projeto crescer cada vez mais. Então a gente é muito grato a vocês. Valeu mesmo. E se você quiser falar conosco, você pode também enviar um e-mail pro contato arrobaluciência.com.br ou um áudio pro número 55 11 9 4 8 8 7 0 9 0 1. No último episódio a gente teve uma contribuição pro WhatsApp, né? A galera manda os áudios pra gente. A gente inclui aqui na nossa caixa de mensagens. Comenta um pouco. Então é bem legal. Se você perdeu alguma dessas informações, entra no nosso site. www.alociencia.com.br E vai estar tudo lá. Bora pro episódio? Bora, bora, bora. 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 Porque ninguém rouba o meu bora. Ouviu, Camila? Você que inventou, né? Volte pras suas músicas. Pessoal, recado rápido. Antes da gente continuar, gostamos tanto do livro do Guia do Mochileiro das Galáxias que a gente vai sortear dois exemplares para vocês. Aí. É, gostamos tanto do livro e de vocês também, né? Então, vocês ouvintes estão dando uma força tão grande pra gente. Acho que seria legal a gente devolver alguma coisa pra vocês agora. E vamos distribuir o guia por aí. Como que você faz para concorrer a esses guias? Um dos exemplares vai ser sorteado pros nossos colaboradores, porque é um dos brindes que eles têm direito. E outro exemplar vai ser sorteado entre as pessoas que curtirem a nossa página, compartilharem o post da promoção que vai estar no nosso Facebook e marcar dois amigos. Então, você vai entrar no nosso Facebook, cruza a página, compartilha o post e marca dois amigos. E aí você vai estar concorrendo a esse maravilhoso livro. Você pode estar achando que é muita coisa, mas é mais difícil comprar. Então ele consegue, né? Tudo que é de graça é mais gostoso. O Guia do Mochileiro das Galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para o mochileiro interestelar. Em parte devido ao seu valor prático. Você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla. Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmória de Santragino V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela sobre as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cacrafon. Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada as águas lentas e pesadas do rio Moch. Pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em um combate corpo a corpo. Enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Traal. Um animal estonteantemente burro que acha que, se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. Estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você também pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro. E, naturalmente, pode usá-la para enxugar-se com ela, se ainda estiver razoavelmente limpo. Então fica aí nossa homenagem ao dia da toalha. Essa é a razão pela qual a gente está gravando um episódio sobre o Guia. E o Douglas Adams, que foi o escritor do Guia do Mochileiro das Galáxias, era um grandissíssimo perdedor de toalhas. Bom mochileiro que era, tinha toalha sempre. Só que, aparentemente, reza a lenda que toda vez que ele fazia uma viagem com uma toalha, ele perdia essa toalha. Então, ele começou a valorizar mais as toalhas. E qualquer pessoa que já tenha feito qualquer viagem, principalmente com um mochileiro, sabe a importância que uma toalha pode ter. Exatamente. É, então, o Guia do Mochileiro das Galáxias, acho que é um dos livros de ficção científica mais conhecidos e mais famosos no mundo, né? Tanto que vendeu milhares, na verdade milhões de edições. E acabou se tornando um símbolo, assim, da cultura geek, né? Tanto que o Dia da Toalha, no qual o Mark se referiu agora, começou como uma forma de homenagear o Douglas Adams, né? Esse escritor britânico que foi o responsável, o autor do livro, que nasceu em 1952 e morreu em 2001. E aí, como uma forma de homenageá-lo após sua morte, os fãs começaram na internet o movimento e aí usaram a toalha, esse símbolo do Guia do Mochileiro, pra prestar essa homenagem pra ele. Mas aí, fugiu um pouco do controle e agora virou mais um dia do orgulho nerd como um todo, assim, não faz mais referência somente ao Guia. Faz referência também ao dia do Star Wars, que é o Star Wars Day, né? Bom, o Guia não começou como um livro, né? Ele começou em 78 como um programa de rádio da BBC 4, lá de Londres. Foi tamanho sucesso do programa, que aí ele virou livro, virou live action, virou filme, virou um monte de coisa depois disso. É, em 78 ele foi radionovela, depois em 79 que ele virou livro de verdade. E depois foi feita uma série baseada nele, uma série com pessoas de verdade mesmo, em 81. E também, em 2005 fizeram um filme que não é tão fiel à obra, tem pessoas que elogiam, tem pessoas que não gostam tanto. Mas o Douglas Adams foi produtor executivo, só que ele acabou morrendo e não viu o final do filme. Ah, tá. A série, inclusive, eu não sei se tá completa, mas alguns episódios tem no YouTube. Eu não consegui ver, mas dá pra fuçar lá no YouTube pra achar. Bom, apesar de o Guia ter se tornado tudo isso, aqui nesse episódio a gente vai focar mais no livro mesmo e no primeiro livro, né? Que o nome do primeiro livro é o Guia do Mochileiro das Galáxias, que acabou se tornando meio que referência pra série toda. Mas é o nome apenas do primeiro livro, os outros livros da trilogia de cinco tem outros nomes. Inclusive, eu não li os outros. Talvez o que a gente fale aqui, talvez seja explicado num livro mais pra frente, vai saber. Aliás, pelo que eu ouvi dizer pelos outros fãs que não se aguentam cinco minutos sem dar spoilers, é que tem muita coisa que é explicada nos outros. Mas eu também não sei, porque como Arnone eu só li o primeiro. É, eu li até o terceiro, mas mano, faz muito tempo. Mas eu lembro só de coisas boas, cenas da hora que ficaram na mente. É, o Douglas Adams, ele também participou de outras coisas, né? Ele fez roteiros pra episódios do Monty Python, do Doctor Who. E ele é bem conhecido por esse humor britânico, bem característico. E o livro tem um pouco dessa pegada de rádio, assim. O jeito como ele é escrito, ele é bem leve, ele vai e volta, parece uma novela de rádio, assim. Então, ele traduziu isso na escrita dele, que é uma escrita bem leve, bem rápida de ler. E é muito legal isso do Douglas Adams, né? Porque é uma escrita muito tranquila, que você lê, assim, em quatro dias, com tranquilidade, você acabou o guia. E é interessante, porque ele mesmo se julgava um cara que tem dificuldade pra escrever, né? E eu queria ter essa dificuldade dele, porque como que pode? Um negócio... Ele tem humor, ele tem ciência, tem de tudo na escrita. E é uma escrita tranquila, assim. É, eu acho que até essa escrita faz ser especial, o guia. Porque, às vezes, ele faz muita coisa arbitrária aqui, que você fala, não, é humor. Ah, isso daqui também é humor. Isso daqui... Não, pera. Isso é uma crítica. É uma crítica muito pesada. E você dá risada e fala, caraca, é genial. É sempre genial. E se você quer saber um pouco mais do Douglas Adams, também tem uma série do Netflix, que saiu agora. Que é o... Dirk Gently, Agência de Soluções Holísticas, ou algo parecido assim. Que é um livro também. Meu pai comprou, assim, esses dias. E saiu a série da Netflix ano passado, 2016. É, e tem bastante a pegada desse do Mochilho da Galáxia, assim, o humor e a aleatoriedade também bem parecida, né? É, uma coisa que o Lucas disse, eu... Quando fui ler o guia, eu peguei a edição de uma amiga minha, que é professora de português, e ela usa esse livro com os alunos. Então, o livro estava todo grifado, todos com interpretação literária, com várias reflexões. E eu achei muito legal, assim. Se eu pensei, se eu tivesse lido esse livro com 15 anos, eu não teria pego metade das piadas e referências, assim. Eu li coisas agora, depois de alguns anos. E eu falei, caramba, tipo... Eu até tentei separar algumas frases pra ler aqui durante o episódio, mas eram tantas frases, assim, que eu achei muito legais. Que eu falei, ah, nem vale a pena, deixa a galera ler. Bom, então, eu acho que esse é o... Esse é o Douglas. Você não é o Douglas. Posso ler aqui uma passagem que ele explica o que é o Guia do Mochileiro? Por favor. Bora. Tá aqui logo no começo, na página 14 da minha edição. Ele começa assim. O Guia do Mochileiro das Galáxias é um livro que não é da Terra. Jamais foi publicado na Terra e até o dia em que ocorreu a terrível catástrofe, nenhum terráqueo jamais o tinha visto ou sequer ouvido falar dele. Apesar disso, é um livro realmente extraordinário. Na verdade, foi provavelmente o mais extraordinário dos livros publicados, pela grande editora de Ursa Menor, editora das quais nenhum terráqueo jamais ouvira falar. O livro é não apenas uma obra extraordinária, como também um tremendo best-seller. Mais popular que a Enciclopédia Celestial do Lar, mais vendido que mais 53 coisas para se fazer em Gravidade Zero e mais polêmico que a colossal trilogia filosófica de Ollum Corrupt, onde Deus errou, mais alguns grandes erros de Deus e... Quem é esse tal de Deus, afinal? Em muitas das civilizações mais tranquilonas da borda oriental da galáxia, o Guia do Mochileiro das Galáxias já substituiu a Grande Enciclopédia Galáctica, como repositório padrão de todo conhecimento e sabedoria. Pois ainda que contenha muitas omissões e textos apócrifos, ou pelo menos terrivelmente incorretos, ele é superior à obra mais antiga e mais prosaica em dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, é ligeiramente mais barato. Em segundo lugar, traz na capa, em letras garrafais e amigáveis, a frase, não entre em pânico. É, o livro, ele conta a história justamente desse livro, né? Desse Guia do Mochileiro das Galáxias, que é essa enciclopédia aí que lembra muito Wikipédia, né? E ele fez isso antes mesmo da Wikipédia existir, né? Exatamente, o livro, como a gente falou, era a final da década de 70, pra gente é muito fácil falar, ah, é Wikipédia. Mas imagina pra quem leu na época, fala assim, nossa, imagina se a gente um dia vai ter um lugar que vai conseguir juntar tudo. A gente tinha as enciclopédias escritas, né? Mas fica fácil acesso, assim, que nem ele fala no livro, que você pega, fala o que você quer, e ele já te diz na hora. Não, fora que também é um inovador, foi o primeiro Kindle já feito, né? Kindle, uma marca que ele tá patrocinando esse episódio. Fala e-reader. Foi o primeiro e-reader da sua marca favorita. Kindle. Ele chega a citar qual seria o tamanho e o peso se você imprimisse todas as coisas em livros comuns, e era uma coisa absurda. Mais ou menos o que cabe no seu e-reader favorito. E o que eu acho mais legal é que ele fala coisas que nós falamos na Wikipédia ainda hoje, que ele fala que, apesar de todo o conhecimento e sabedoria, ela ainda tinha muitas omissões, textos apócrifos, e alguns verbetes terrivelmente incorretos. Mas ele ainda era superior à grande enciclopédia. Não, e superior à grande enciclopédia galáctica. E aí tá a primeira citação aí do Douglas Adams em relação à obra do Isaac Asimov, né? Que é a fundação. Já superou a enciclopédia, que teve toda uma energia gasta pra ser feita ali. Pra quem não conhece, a fundação. Um livro bem legal também, que eu tô lendo agora. E o Douglas já sempre fazendo os spin-offs aí, já. Até nisso ele era vanguardista. Não sabia. É bem legal. Não sabia. Bom, feitas as apresentações do guia, a gente vai abordar alguns aspectos dentro da história, né? Aspectos científicos, biológicos, filosóficos. Acho que ele é um livro bem completo. Dá pra abordar muita coisa. Dá pra fazer um episódio gigantesco sobre ele. Mas a gente vai pegar alguns pontos principais. Lucas, quer fazer uma introduçãozinha rapidinho sobre o que é o livro? Só pro pessoal que não leu. Bom, o livro, ele basicamente, fazendo uma sinopse bem rápida, ele basicamente conta a história de um protagonista chamado Arthur Dent. Ele é um terráqueo. Ele se vê obrigado a sair da Terra junto com um amigo dele, chamado Ford Prefect. E esse Ford Prefect, ele não é terráqueo. Ele estava na Terra como uma viagem de campo para fazer um artigo sobre a Terra para o Guia do Mochileiro das Galáxias. E aí eles têm que sair da Terra porque uma raça chamada Vogons chega na Terra pra destruir a Terra. E justamente cinco minutos antes da Terra produzir uma grande ideia vinda de uma garotinha que não deu tempo dela falar essa ideia pras outras pessoas. E acabou se perdendo nessa explosão. E no meio dessa aventura, o Arthur e o Ford acabam entrando numa nave junto com o presidente da galáxia que é o Zaphod Bibabrox ou Zaphod, sei lá. Junto com um androide chamado Marvin, um androide paranoide depressivo. E uma terráquea também chamada Trillian. E aí eles aprontam altas aventuras nessa galerinha do barulho. Basicamente é essa a sinopse, tá galera? É, como o Lucas disse e você consegue ver já na sinopse do livro, começa com o Arthur assim e a Terra vai ser destruída. E acho que o primeiro ponto que me chamou a atenção o quão insignificante nós somos assim. Acho que o Douglas Adam já chega dando um pé no peito logo no começo. Porque a gente tem essa ideia de que tudo é muito importante, né? O Arthur tá lá porque a casa dele vai ser demolida. E na verdade tem muito mais coisa que vai ser demolida do que simplesmente a casa do Arthur. Vai ser a casa de todos nós da Terra. Isso é uma das coisas mais legais do Guia. Tanto a história do Douglas Adams quanto no Guia, no Kindle Guia. Ele deixa claro a insignificância da Terra e da nossa espécie e das espécies que estão aqui perante a imensidão do universo. Então no próprio prólogo do livro quando ele fala ah, num cantinho brega da galáxia um planetinho sem graça, verde azulado que tinha uma espécie que achava que os relógios digitais eram uma grande ideia ele já mostra o quanto a gente é pequeno no resto do mundo assim. o resto do universo, né? Não, e não só isso, né? Porque olha como o Douglas Adams ele destrói o planeta Terra inteiro. Houve um silêncio terrível. Houve um ruído terrível. Houve um silêncio terrível. Em três linhas com essas três frases o planeta Terra foi destruído. Acabou a unidade inteira. Então você se sente muito pequeno assim. Não, mas o mais legal de tudo isso é que o Ford Perfect que é o cara que é o estudioso que edita o Guia ele veio pra Terra pra pegar novas informações. Até então o verbete Terra no Guia era inofensiva. Você abriu o Guia do Mochaleiro das Galáxias colocava lá Terra aparecia só inofensiva. E aí o cara fez uma pesquisa de campo de 15 anos pra atualizar o verbete e poder falar. E aí toda a nossa produção cultural toda a história da humanidade foi colocada na forma de praticamente inofensiva. Então, cara olha que coisa genial a gente ser incentivado a pensar sobre a nossa insignificância. É, eu acho que é o primeiro passo que ele dá pra essa aventura fora da Terra é falar assim, ó você é pequeno demais perto do universo bora descobrir esse universo tal como um mochileiro faz? Eu acho que foi genial essa sacada. Não, e até os Vogons quando eles vão destruir a Terra eles que são uma raça asquerosa burocrática que ninguém gosta até eles falam que planetinha sem graça não dá nem dó de destruir. Os Vogons que pra quem for ler o livro vai ver que é um uma espécie que assim você não tem a menor empatia se os Vogons acabarem amanhã pra você vai ser bom até mas eles não se sentiram nem um pouco mal de destruir a Terra eles julgaram que a Terra é um planeta idiota. Além disso ele também coloca o ser humano como a terceira raça mais inteligente da Terra e eu acho isso muito legal pra gente sair um pouco do pedestal, né? Ele coloca o ser humano como a terceira espécie mais inteligente da Terra a gente se acha o mais inteligente da Terra, né? Mas ele fala que os golfinhos são os segundos mais inteligentes e os ratos são os primeiros mais inteligentes. É muito da hora porque quando ele vai justificar ele fala assim que os seres humanos eles sempre acharam que eles eram mais inteligentes que os outros porque inventaram várias coisas a roda, Nova York e as guerras, etc. Mas os golfinhos sempre acharam muito mais inteligentes que os homens justamente pelos mesmos motivos os homens inventaram a guerra, Nova York e a roda tipo, isso é tão idiota pros golfinhos. É, eu lembro quando eu li essa parte eu dei muita risada porque ele fala assim ah, os humanos se achavam muito inteligentes por terem criado tudo isso enquanto os golfinhos apenas nadavam e se divertiam e os golfinhos se achavam mais inteligentes simplesmente por isso porque enquanto o ser humano destruía a terra eles estavam nadando e se divertindo. E eles tentaram falar eles já sabiam que a terra ia ser destruída antes que a humanidade mas mesmo assim eles tentaram falar mas os seres humanos não entenderam porque eles acharam que ele tava só dançando algum hino dos Estados Unidos aí eles falaram ah, quer saber? Falou e obrigado pelos peixes e foram embora antes da terra acabar. Tipo, genial. E pra justificar se os ratos são mais inteligentes que a gente daqui a pouco a gente fala sobre isso. O que me chamou atenção foi quando o Arthur tá discutindo com o dono da empeiteira lá que vai derrubar a casa dele e aí o dono fala assim ah, mas o projeto pra destruir sua casa tava lá disponível todo esse tempo, né? Aí o Arthur fala é, mas eu tive que descer as escadas tava num porão sem luz atrás de uma porta que tava escrito cuidado leopardo e quando os Volgons vão destruir a terra eles falam também a mesma coisa ué, o projeto pra destruição da terra tava ali num outro planeta todo esse tempo por que vocês não foram lá dar uma olhada? Então esse paralelo da destruição da casa do Arthur com a destruição da terra é muito legal esse jogo, né? É meio que como se os Volgons fossem uma espécie de seres humanos muito burocráticos e tá tudo ruim pra eles bem legal isso. Inclusive a cor da nave dos Volgons é igual a cor dos tratores e ele destaca bastante ele fica toda hora falando que o trator é amarelo e quando a nave dos Volgons chega ele é amarelo também e aí alguns comportamentos são muito iguais os diálogos são os mesmos, né? Ah, os desvios precisam ser feitos que é entre um desvio que vai destruir a casa do Arthur e o desvio que vai destruir a terra. É, os Volgons aí são colocados então como a crítica do Douglas contra a burocracia, né? Eles falam que tudo que você vai ter que fazer eles pedem em três vias esquecem lembram de novo e pedem pra autenticar e no final acabam tacando fogo nisso esquecem de tudo é, então fica a crítica aí personificada nos Volgons, né? Outra crítica que o Douglas fez bastante durante o livro que assim é bem recorrente é sobre o consumo, né? E sobre o consumismo e sobre como a gente organiza a nossa sociedade tanto que tem um trechinho que ele fala assim que eu acho muito legal que ele fala assim esse planeta tem ou melhor tinha o seguinte problema a maioria dos seus habitantes estava quase sempre infeliz foram sugeridas muitas soluções para esse problema mas a maior parte delas dizia respeito basicamente a movimentação de pequenos pedaços de papel colorido com números impressos o que é curioso já que no geral não eram os tais pedaços de papel colorido que se sentiam infelizes então eu acho que essa parte assim é sensacional quando a gente pensa em movimentação e consumismo na nossa sociedade tanto que o Douglas Adams ele faz todo um ode a toalha que é um objeto tão simples e tão barato enquanto ele fica tirando sarro de por exemplo relógios digitais que a gente acha que é relógio digital vai salvar o mundo ele faz uma brincadeira assim pô, você está movimentando os papéis que você não sabe se o papel está feliz ou não quem tem que se movimentar é o próprio ser humano então se você quer ser feliz você que se movimente sabe meio que foi isso que eu peguei assim nessa parte e é realmente isso ele a todo momento ele está cagando muito para qualquer tipo de ostentação e qualquer tipo de futilidade assim e mais uma vez ele viu o futuro hoje em dia existem esses relógios digitais super Apple Watch que são bem inúteis desculpa se você tem hoje hoje Braincast dessa semana a Apple foi eleita eleita não a Apple passou a ser a maior vendedora de relógios passou a Rolex só o lucro de vendas do Apple Watch você está zoando é sério o bagulho é inútil velho eu sei mas é inútil compram e o Douglas fala exatamente isso ele fala assim o ser humano se gabava de ter feito os relógios digitais mas quem tinha relógio digital se sentia infeliz do mesmo jeito é ele fala também de uma tal de no meio quando ele começa a derivar ele começa a inventar umas histórias no meio da história ele fala de uma tal de glândula de periquito antariano ele fala muito rápido assim né tipo o guia disparou e começou a falar de uma glândula de periquito antariano que tem uma raça que gosta dele usada por idiotas que tem dinheiro para se vangloriar sobre outros idiotas que tem dinheiro e só serve pra isso porque também é muito inútil é a famosa área VIP né é camarote camarote exato muito nossa velho é muito louco pensar que ele escreveu tudo isso no final da década de 70 é válido fazer um parênteses não é que o Douglas Adams é contra a tecnologia inclusive o cara era um grande entusiasta da tecnologia usava computador da Apple ele inclusive depositava uma fé na tecnologia que ela tinha chance de nos levar a lugares melhores do que a gente veio mas a crítica que ele faz a uma produção sem sentido e a um uso sem sentido das coisas que tem a ver com o consumismo isso que o Arnone falou é muito ácida ela é muito sutil e pega acho que bem na ferida da humanidade a gente não sabe a gente não tem uma estratégia razoável pra conseguir ser feliz é isso sim bom então você nerd se você curte esse negócio de dia da toalha entenda que o significado da toalha é a simplicidade sabe é uma coisa um pedaço de trapo que todo mundo tem todo dia você usa e pô serve pra tantas coisas e você pode ser feliz com um pedaço de trapo assim sabe é essa a ideia do dia da toalha bom não quero me estender bom não quero me estender mais nessas partes de sociedade política e filosofia mas uma coisa que me chamou muita atenção também crítica dele a política que ele fala por exemplo das funções de um presidente que ele fala num dos trechos que a função do presidente simplesmente era desviar a atenção do poder era desviar a atenção de quem realmente mandava no planeta no universo e só tinham seis pessoas que sabiam a função de um presidente algum paralelo com Donald Trump não só o Donald Trump qualquer hoje político no Brasil tanto que ele fala que é mais importante você passar a ideia e passar a imagem de que você está fazendo algo o Douglas não fala assim tinha bastante efeito visual tinha bastante shows então você não precisa hoje mostrar dados científicos você não precisa fazer nada você só precisa desviar a atenção e fazer shows cara isso é genial acho que entra muito em presidente de grandes potências imperialistas por aí mas eu acho que a gente pode ir num bairrismo menor e pegar os nossos políticos aqui e perceber como eles são muito zafa de BiboFox inclusive quando ele ele assume né que ele só quer saber de um aumento de ego inclusive ele é ultra vaidoso ele fala brincando entre aspas que ele acha que não deveria ter nada maior que o ego dele ali que a vaidade dele e isso eu acho que é muito muito característico dos nossos políticos ainda provavelmente o presidente da galáxica ele não se vestia de vogão pra ganhar popularidade também né nem de Dendraces né os cozinheiros dos vogãos acho que também não entravam acho que não acho que nesse sentido o presidente da galáxia era um pouco mais sensato então posso terminar esse trecho só lendo juro três frases aqui da definição do presidente da galáxia pra gente ir com o próximo tema mas com a voz bonita vai lá o presidente em particular é simplesmente uma figura pública não detém nenhum poder ele é aparentemente escolhido pelo governo mas as qualidades que ele deve exibir nada tem a ver com a liderança ele deve é possuir um sutil talento para provocar indignação por esse motivo o presidente é sempre uma figura polêmica sempre uma personalidade irritante porém fascinante ao mesmo tempo não cabe a ele exercer o poder e sim desviar a atenção do poder acho que agora a gente podia falar então um pouco de tecnologia acho que o guia aborda diferentes tipos de tecnologia tem o gerador de probabilidade infinita pensador profundo peixe babel tem o marvin acho que a tecnologia está sempre presente na obra do Douglasada e inclusive peixe babel que é o nome de um canal que fala sobre robótica e um pouco de ciência no youtube tem um ótimo nome de canal para divulgação científica porque o que é o peixe babel no fim das contas é um peixinho é um ser vivo capaz de quando colocado no ouvido interno da pessoa ele ajuda a pessoa a ter uma tradução simultânea do que um outro indivíduo está falando então se por exemplo eu estou falando uma língua extraterrestre aqui e o caramelo não está me entendendo ele coloca um peixe babel no ouvido e ele passa a ter uma tradução em tempo real o peixe babel alimenta-se da energia mental não daquele que o hospeda mas das criaturas ao redor dele absorve todas as frequências mentais inconscientes dessa energia mental e se alimenta delas e depois expele na mente do seu hospedeiro uma matriz telepática formada pela combinação das frequências mentais conscientes com os impulsos nervosos captados dos centros cerebrais responsáveis pela fala do cérebro que emitiu na prática o efeito disso é o seguinte se você introduz no ouvido um peixe babel você compreende imediatamente tudo o que lhe for dito em qualquer língua de maneiras práticas o peixe babel é o google tradutor que a gente tem hoje mas é em tempo real muito rápido e de nível galáctico seria uma tecnologia que quando eu li eu falei ah, talvez esteja meio distante ainda essa tecnologia do peixe babel mas procurando na internet achei uma empresa que desenvolveu já um aplicativo para celular que é um fone de ouvido que está conectado a esse aplicativo e é como se fosse um tradutor simultâneo então o aplicativo ouve ele já faz a tradução simultânea e manda para o seu ouvido então é como se fosse um peixe babel não, o que é muito louco porque se por um lado é muito interessante muito legal a gente aprender línguas acho que a gente desenvolve vários potenciais diferentes por outro pensando a gente ganharia um tempo absurdo para aprender outras coisas ao invés de ficar uns 10 anos da vida na famosa escolinha de inglês sim mas eu acho que assim o peixe babel ok ele traduz diretamente o que a pessoa quis dizer mas se isso tem eu não sei se uma tecnologia seria capaz de passar realmente a ideia da maneira que você quer uma vez que tem palavras e formas de expressões que não dá para você traduzir simplesmente é não existe tradução perfeita né eu não sei se a tecnologia daria conta de expressar 100% a mensagem a quem está ouvindo né mas não sei nem se a tecnologia tem essa intenção a empresa que desenvolveu isso aqui acho que ela tem a intenção de que as pessoas se comuniquem virem nativos né enfim ouçam como um nativo da língua mas acho que é meio para facilitar mesmo a interpretação e a comunicação porque se você pegar por exemplo essas ferramentas de tradução há 10 anos atrás a tradução era muito porca claramente não era a ideia que você queria passar hoje melhorou muito ainda continua quando você por exemplo escreve em português passa para o inglês ou vice-versa que são as línguas que geralmente a gente mais domina dá para ver que tem falhas na tradução mas já melhorou e eu acho que no futuro vai melhorar ainda mais é pode ser até porque se você for pensar em pessoas que estão se comunicando sei lá tem uma reunião ali da sua escola em inglês você está falando lá com o seu inglês da escolinha tipo você também não vai conseguir passar tudo o que você quer dizer com sei lá 4 anos 5 anos estudando inglês eu acho que você conseguir se expressar na língua e falar usar toda a malemolência do bora lá ou do oxi eita você precisa ter ser no mínimo nativo ou morar em algum tempo nesse lugar que fala essa língua entendeu é mas quando você está numa situação de desespero qualquer traduçãozinha qualquer coisa já te ajuda muito exatamente você está lá imagina assim você acabou de chegar no Zimbábue você não sabe nem que língua se fala no Zimbábue Zimbábue português você está ferrado não países lusófonos mas não deve ser não claramente o idioma do Zimbábue aqui o Zimbábue tem como línguas oficiais o inglês suana venda shona shosa songa nibble do norte nyanja e tonga segundo o Google ok se você cai na região que fala tonga foi o único nome que ele decorou é o último na região que fala tonga e você precisa muito de um banheiro é importante você falar sobre o sentimento que as suas fezes estão acontecendo no seu intestino ou você só falar a palavra banheiro em tonga mas eu quero ver eu falar sei lá caracuzão o que ele vai traduzir em tonga pra mim será que vai ser certinho da maneira que eu quero falar isso não sei né vamos ver mas uma coisa que eu acho da hora do peixe Babel é o nome já parou pra pensar por que que é Babel esse nome tava pensando hoje é por causa da lenda da torre de Babel né é muito bom porque a história a história religiosa é que os caras queriam fazer uma uma torre tão alta que ia chegar até Deus aí Deus ficou muito bravo com essa história deles quererem chegar à altura dele e começou a configurar cada grupo ali com uma língua diferente os caras não conseguiram mais se comunicar e a torre ficou inacabada pra sempre e essa é a torre de Babel mas é uma dizem que era uma torre que todas as nações estavam presentes lá e todo mundo falava uma mesma língua não era? era, era tipo isso é da hora eu parei pra pensar hoje isso antes pra mim era só era referência à novela a torre de Babel e esse estudo da evolução e da modificação das línguas e da linguagem ao redor do mundo é um tema muito interessante por sinal a gente tá com um episódio no forno sobre isso né ah verdade tá pra sair tá empratado já tá empratado falta só o Masterchef o Jaco e chamar outra tecnologia muito importante no livro que aparece é o tal do computador que uma geração de cientistas bolou que é o pensador profundo a ideia de formar esse computador era obter basicamente a resposta pra vida o universo e tudo mais então a ideia era acabar com aquelas angústias das manhãs que você fala o que eu tô fazendo aqui pra onde eu vou o que a gente quer da vida e aí eles formularam um computador super poderoso com o intuito de dar a resposta pra vida o universo e tudo mais e foi exatamente essa pergunta que eles fizeram e qual não foi a surpresa dos caras quando a resposta pra vida o universo e tudo mais era simplesmente 42 então uma coisa que eu acho legal desse pensador profundo né é que ele demorou milhões de anos pra poder dar essa resposta aí eles falaram beleza mas qual é a pergunta essa é a resposta mas pra que pergunta aí ele falou ixi essa pergunta eu não sei mas eu sei explicar como que vocês fazem um outro computador e esse computador vai falar pra vocês qual é a pergunta a qual a resposta é 42 aí os caras ah beleza tal então como que eu faço esse computador aí ele fala então você vai fazer o computador assim assim assado e esse computador vai demorar acho que 10 milhões de anos pra poder ter essa resposta aí eles putz não acredito e esse computador nada mais é do que o planeta terra e eu acho isso sensacional você colocar a terra como se fosse um sistema assim como se a terra ela trabalhasse como uma matriz biológica assim mesmo não são necessariamente uma placa que nem um computador mas a informação que é passada entre ela é a vida em si é a transmissão de caracteres genética e tudo mais informação aí o guia ele diz que um momento a terra vai produzir essa pergunta o pensador profundo fala que esse computador vai ser tão potente que vai ser preciso a própria vida humana isso pra fazer com que ele funcione a própria vida não é? em geral ah, eu falei isso vida humana vida como um todo a própria vida no geral legal isso e eu acho muito dá pra fazer um paralelo bem grande a, por exemplo tecnologia que é feita hoje com a internet e utilizando a mente coletiva do ser humano como se fosse tudo uma coisa só como se todas as mentes fossem um processador isso é um conceito que ocorre recentemente como por exemplo todo o banco de dados que a gente tem sobre o comportamento humano dá pra gente traçar a partir do que você busca no Google por exemplo as pessoas estão buscando coisas no Google e aí dá pra você descobrir como que está o processamento da humanidade a partir do que elas buscam no Google ah, hoje a internet funciona com vários sites e aplicativos de construção coletiva né? isso se você pegar por exemplo a própria Wikipedia isso é uma construção coletiva é, exatamente é, outro exemplo também é o Waze o Waze não é uma pessoa que está tomando decisões de qual é o melhor caminho que você vai traçar não, é o coletivo então, se tem muitas pessoas passando por uma avenida na qual está tendo uma obra e essas pessoas alimentam o aplicativo falando, ó está tendo obra está tendo obra aí o próprio aplicativo ele vai se reconfigurar e fazer outro trajeto pra você e isso é incrível você colocando a mente humana como se fossem alimentadores desse banco de dados totalmente orgânico assim é formado pela vida é incrível ver esse tipo de coisa e ainda mais num livro assim de décadas atrás é incrível e será que a pergunta que não quero falar é será que um dia a gente vai conseguir formular a grande questão cuja resposta é 42 eu acho que os válgons destroem a gente é possível já estão destruindo, né bem que eles estão tentando é acho que o Lucas falou um pouco de construção coletiva de várias mentes trabalhando pra construir uma coisa a gente podia trazer isso pra ciência, né a ciência nada mais é do que várias mentes trabalhando pra buscar explicações buscar respostas pra algumas perguntas que a gente faz acho que a gente podia falar de metodologia científica um pouquinho mais pra frente acho que seria legal a gente abordar uma grande tecnologia que é apresentada no guia também que é o gerador de improbabilidade infinita que talvez seja a tecnologia mais, não vou dizer legal mas mais diferente que o guia apresenta é, acho que é mais diferente de longe mas a mais legal é que eu gosto muito do Peixe Babel senão eu acho que ela seria considerada a mais legal, cara talvez eu ainda mude essa ideia tipo, daqui a alguns segundos porque é muito louco o gerador basicamente o gerador de improbabilidade infinita ele basicamente gera coisas que são infinitamente improváveis e isso dá potencial de virar qualquer coisa então, sei lá o Douglas Adams tá bodeado com a escrita ele cria um míssel que se transforma numa caixa lote e estoura no chão assim, parece uma bobagem do ponto de vista literário mas eu acho de uma criatividade de uma sensibilidade trazer isso pra um contexto assim, de uma história que não fica nem um pouco bobo assim, quando você tá lendo é, legal porque esse gerador ele seria impossível de ser criado né mas é uma licença poética que o Douglas Adams abre na obra dele e dentro da obra dele dentro do contexto dele faz todo sentido ele usa partes científicas né do conhecimento científico modifica pra realidade do livro que ele quer criar pro cenário do livro e dentro do livro faz completo sentido é, ele modifica e brinca com essa realidade científica né ah, o estagiário derrubou café e numa máquina que já se conhecia então ele alimentou uma máquina de um jeito difícil e ele vai brincando com esses negócios e criou o gerador de improbabilidade infinita é, só contextualizando o gerador de improbabilidade infinita ele tá dentro da nave né, na qual vai se passar grande parte da história que é uma nave que é o coração de ouro exatamente eles usam esse gerador pra poder se transportar de uma maneira mais rápida já conhecida né se transportar longas distâncias num zerésimo de segundo num zerésimo de segundo sem aquela chatice toda de hiperespaço é, assim como ele fala exatamente então eles apertam o botão de gerador de improbabilidade e aí começa a acontecer coisas totalmente improváveis então tipo abre um portal sai várias luzes vários animais de não sei da onde aí acontece uma coisa x em algum ponto do universo e aí de repente eles usam essas improbabilidades para poder se transportar numa velocidade improvável e o que eu acho muito da hora disso ele coloca fenômenos da natureza que são extremamente improváveis e ocorrem podem ocorrer na natureza inclusive num trecho muito rápido assim ele fala que o gerador de improbabilidade ele alterou a configuração de algumas partículas no passado no momento lá que alguém aperta o botão ele falou no passado ele mudou uma parada no qual algumas moléculas começaram a interagir de uma maneira muito improvável que poderia possibilitar que elas se reproduzissem e a partir daí surgiu a vida tá ligado então ele coloca na ficção dele o surgimento da vida a partir dessa máquina e claro o surgimento da vida é uma coisa de uma probabilidade muito pequena e porra aconteceu sensacional mano essa brincadeira que o Douglas Allen faz com a física a ciência enfim com coisas que são prováveis coisas que são improváveis coisas que são fatos coisas que não são fatos mas ele modifica para a história dele é muito legal do mesmo jeito que ele aborda por exemplo a tecnologia como a gente falou ele cria várias tecnologias e ele era um grande adepto de tecnologias mas ao mesmo tempo ele criticava o relógio digital falando o que adianta fazer tanta tecnologia supérflua assim sabe ao mesmo tempo que ele mostra a tecnologia como algo muito legal ele fala assim galera calma mas ela não vai ser tudo isso ela não vai servir para salvar a gente de tudo é na verdade ela não vai trazer a nossa felicidade por si só mensagem meio essa é o Douglas Adams ele vai muito além disso também ele faz muitos comentários no escopo das relações humanas também a gente vai falar daqui a pouco porque ele cita a religião cita a política quando fala dos vógons e tal então é legal ele mostrar que não é só sobre um tema esse livro e outra brincadeira que o Douglas Adams faz bastante além da questão da tecnologia toda nesse viés científico é com alguns conceitos científicos bem da nossa área bem das biológicas um deles que passa por várias partes do livro é a própria evolução então ele começa brincando com aquela ideia a vida saiu da água tinha gente que achava que tinha sido uma péssima ideia sair da água aí a vida pensando nos primatas subiu nas árvores depois desceu das árvores se referindo a gente e tudo isso tinha sido uma péssima ideia segundo o próprio Douglas porque isso tinha combinado com o surgimento da nossa espécie e fora isso tem uma parte que eu acho que é muito legal dele brincando com a licença poética que permite a evolução que é quando ele fala que os Vogons simplesmente pararam de evoluir e aí o quão louco é isso ou seja os processos evolutivos eles deixaram de acontecer com os Vogons não tem seleção natural não tem derivar gênico não tem nada mais parece que eles são tão burocráticos que até para evoluir eles teriam que mandar três vias assinadas então com preguiça vamos parar por aqui e eles falam os Vogons estão sobrevendo só por teimosia e aí eu fiquei pensando o quanto que isso não é uma cutucada na nossa espécie também de novo pode ser que não mas aí vai o meu livre-arbítrio de leitura da obra que é como o Douglas já tinha na minha opinião feito um paralelo entre a burocracia Vogon e a burocracia humana quando ele fala dos tratores e tal das naves também pensei o quanto que a gente com o desenvolvimento científico e medicinal a gente não acaba muitas vezes neutralizando a seleção natural e o quanto que o Douglas não está brincando com isso de parar de evoluir acho que é um pouco uma crítica porque os Vogons o Douglas pegou características humanas que seriam as mais chatas vamos dizer assim tipo burocracia essas coisas mau humor e juntou tudo num ser então os Vogons nada mais são do que humanos com a parte chata potencializada e pensando nas pessoas que escrevem mal os Vogons são péssimos poetas também além de tudo mas acho que é bom a gente deixar bem claro aqui que a gente falou ah os Vogons pararam de evoluir acho que na natureza as espécies não param de evoluir ah exatamente é galera isso tudo provavelmente soa como uma brincadeira ou uma possível leitura nossa até quando a gente falar a humanidade neutraliza em certa medida algumas questões de seleção natural mas não para de evoluir evolução é um fato e ela continua com as espécies independentemente da gente querer ou não ou do quanto a gente for chato ou teimoso ela continua aí você acreditando nela ou não vamos lembrar evolução é mudança ao longo de gerações e as mudanças estão ocorrendo e também coloca muito a evolução como direcionalizada como se fosse uma coisa progressivamente melhor e cada vez melhor não é uma mudança e ponto o Douglas Adam ele brinca com várias coisas da ciência acho que por exemplo se a gente for voltar agora no pensador profundo que deu a resposta 42 a gente pode pensar um pouco sobre essa resposta sobre metodologia científica que o Douglas Adam adora brincar como o Lucas explicou anteriormente eles constroem um supercomputador para tentar buscar a resposta da vida do universo e tudo mais e aí quando eles têm essa resposta eles não sabem interpretá-la porque eles não fizeram bem a pergunta o próprio pensador profundo fala mas qual era a pergunta? então acho que fica um link bem legal para trazer a importância de fazer uma boa pergunta na ciência quem já fez um trabalho científico já fez uma IC um mestrado um doutorado sabe o quanto que às vezes a gente demora para fazer a pergunta o nosso orientador fica lá batendo ah não sua pergunta não está tão direta sua pergunta não está ou ela está muito ampla ou ela está muito específica acho que mexer na pergunta é muito importante para a ciência é o trabalho da ciência envolve muito fazer boas perguntas e aliás um abraço para a minha orientadora que eu estou aí meses para fazer a minha pergunta só mas realmente assim eu estou brincando mas é muito real isso assim você fazer uma pergunta pertinente e ao mesmo tempo que ela não seja tão reducionista é difícil para caramba eu tenho um problema muito grande com isso tipo é uma balança que fica tipo ou essa pergunta está muito ampla tipo a vida e o universo e tudo mais ou ela está muito direcionada a ponto de que impacto que ela vai ter a que cientista ela vai ajudar ela vai ela vai contribuir com o que para a ciência entende? então eu tenho muito medo disso e é isso que eu fico tem grande maioria da comunidade científica tem esse medo de tentar mensurar isso não deixar tão amplo e não tão direcionado a ciência eu acredito que ela é uma série de construções coletivas assim como você falou de várias perguntas direcionadas um pouquinho mais aberto do que totalmente direcionadas e isso vai se construindo uma pergunta leva a outra leva a outra leva a outra e isso acho que é o mais bonito da ciência né a nossa capacidade de sempre trazer uma pergunta nova e buscar um modo de responder essa pergunta então a gente parte de uma pergunta monta toda uma possibilidade de testar essa pergunta constrói esse conhecimento o outro cientista vai lá testa também em cima do mesmo método muda um pouquinho e vê se chega na mesma resposta ou não e aí a ciência acabou construindo um jeito de conseguir se falsear e não precisar cair em dogmas né que é uma coisa que o Douglas brinca muito inclusive se a gente for puxar outras partes do guia tem uma parte que o Ford prefere ficar muito bravo com o Zafod quando o Zafod está defendendo e acreditando no lendário para o planeta de magra terra e aí o Ford fala pô mas que evidências você tem para acreditar que esse planeta existe e o Zafod ah eu acho que ele existe e isso não é nem um pouco científico você achar alguma coisa você ah mas eu sinto isso não tem ciência nenhuma você não pode basear um conhecimento num sentimento ou num achismo ou num qualquer coisa do gênero sem basear em evidências você pode ter sentimento mas isso não é ciência exatamente uma coisa que eu fiquei pensando é o quanto isso também não pode ser uma crítica não uma crítica mas o peso que as pessoas colocam na ciência no sentido de a pergunta era eu queria saber qual é a resposta da vida do universo e tudo mais como se fosse uma resposta simples isso sabe se como todas essas esses questionamentos essa subjetividade que as pessoas pensam cada um na sua qual seria a sua resposta para a vida para o universo e tudo mais o quanto as pessoas não colocam isso na ciência por exemplo tem pessoas que ainda acreditam que a gente vai encontrar a cura do câncer sendo que o câncer são diferentes tipos de doença que tem um nome genérico câncer outra coisa que me lembrou muito o método científico nessa questão do 42 é como lidar com dados eu acho que a gente acaba pegando vários dados vários dados e tem até uma uma matéria que ocorreu na biologia na qual a gente ia para uma duna para uma praia e a gente levantava várias coisas temperatura aí o tamanho das plantas e a umidade e a temperatura da terra levantou um monte de dados e no final e aí beleza o que a gente vai fazer com essa porra mesmo sabe se tantos de dados que a gente vai fazer qual a nossa pergunta mesmo e isso eu vejo um paralelo muito grande com o fazer ciência às vezes a gente é megalomaníaco com o levantamento de dados sem ao menos saber para que que a gente está levantando tudo isso agora a gente tem um 42 como resposta beleza o que que é o que que representa esse seu resultado não faço ideia e isso é um grande problema assim dessa disciplina também não gostei muito dessa dessa parte da experimentação mas eu acho que é uma forma diferente de se fazer ciência é portar vários dados e partir dos dados para interpretar alguma coisa que é o que eles tentam fazer nessa disciplina que é uma outra metodologia de ciência que não é tão comum você não parte de uma hipótese e experimenta em cima disso você parte dos dados reais ou seja das respostas em cima disso você tenta teorizar alguma coisa é é que eu minha orientadora fala bastante sobre isso que se você vê os dados antes da sua pergunta você vai enviesar a sua pergunta mas isso é com a sua área com o seu modus operandi tem que entender que a ciência tem vários modus operandi não tem como você chegar por exemplo Darwin como é que ele ia chegar estava lá no barco está certo peguei um exemplo né só o cara mas ele chegou lá e viu vários tentilhinhos vários tentilhões e falou e aí o que esses tentilhões me mostram sabe ele não chegou com uma pergunta e vai falar que o que ele foi foi enviesado ou é desválido por causa disso se ele viu os resultados dele antes de pensar e sem contar que alguns dados são muito mais fáceis de coletar do que outros né por exemplo se você vai numa praia você quer coletar altura de planta temperatura salinidade é muito mais fácil agora por exemplo se você é um físico experimental e está procurando ondas gravitacionais então você tem que primeiro partir de uma hipótese para tentar buscar essas ondas senão você nunca vai encontrá-las ou evidências né na verdade não necessariamente as ondas mas talvez evidências dela trabalhar com essas evidências até essas hipóteses terem muita força no meio científico acho que é o que o Caramelo falou vai muito do modo desoperante da sua área é que nem desenvolvimento de plantas você não cria várias plantas e observa elas no final assim tipo com várias não você tem um mínimo de um plano experimental né tipo ah eu vou deixar essa daqui crescer com tal meio essa daqui com tal meio e tal meio e vamos ver no que vai dar você não faz isso quando você vai numa praia você não pode chegar na praia e falar então aqui essa praia aqui vou pegar essa metade aqui tirar todo o sódio aqui desse trecho de areia desse trecho eu vou torrar de potássio no outro e volto daqui a um mil anos a ideia é que você observa tudo e tenta fazer correlações né mas eu tenho um problema beleza eu já vi muitos exemplos inclusive dentro da ecologia que é a área que eu estou fazendo minha IC de você coletar vários dados e depois você trabalha com ele depois a gente vê mas eu vejo um problema muito grande que é talvez a gente tentar ver vários dados e aí a gente acaba enxergando um padrão e aí a gente faz uma pergunta em cima desse padrão e pode ser que esse padrão seja algo ilusório sabe eu tenho um certo medo assim nesse tipo de metodologia pode ser que a nossa pergunta se enviese fortemente aí acho que vem outra questão com os métodos científicos que é a gente assumir a nossa incapacidade de ser neutro né muito provavelmente muitas vezes a gente vai enviesar os dados e a gente tem que buscar ferramentas dentro do método científico ou dos métodos né como o Caramelo falou pra tentar sair um pouco e assim neutralizar o máximo possível ainda que a neutralidade total seja inviável uma outra coisa que a gente pode observar também mais do que essas diferentes metodologias é um pouco mais pra frente no livro o Douglas pelo menos na minha interpretação ele fala um pouco também de fraude científica sim que por exemplo ele usa os ratos né que os ratos tem essa a resposta do 42 da vida do universo e tudo mais mas eles não sabem a pergunta e eles inventam a pergunta eles simplesmente raptam o Arthur né e aí não conseguem tirar essa informação dele e inventam uma pergunta então eles inventam um dado e eles começam a buscar né qual pergunta vai dar seis vezes sete não seis vezes sete é muito tonto não quer dizer nada aí eles pegam uma pergunta assim do nada ao lugar nenhum né acho que é quantos caminhos são possíveis quantos caminhos tem que trilhar quantos caminhos temos que percorrer temos que percorrer é uma música do Bob Dylan é exato eu acho que a parte mais engraçada quando ele fala ele explica isso pro Arthur e fala não a gente quer saber qual é a resposta qual é a pergunta aí ele por quê ah não nada a ver por quê resposta 42 não faz sentido entendeu essa daí a gente já pensou já descartamos já pensamos não é essa a pergunta então eles é isso que o Arnone falou eles ficam buscando uma pergunta pra ter uma certa manipulação de dados mesmo né sem fazer uma pesquisa efetiva de qual seria a pergunta que leva a 42 e falar ah vamos inventar uma pergunta pra gente conseguir agradar a população e pronto e é a famosa pseudociência né e a parte de criar dados criar respostas isso é muito grave na ciência né sim é inclusive isso foi citado no episódio 9 ciência no Brasil voltem aí mas a questão do financiamento de pesquisas que é uma coisa que acaba enviesando pra algum sentido né e ele também cita isso o Douglas Adams e é muito rápido no momento que ele fala isso assim tipo ah eu ocupo uma página mas é tipo em um momento X da aventura o guia do mochileiro cai em algum lugar e dispara e ele começa a falar sobre a história de um cara que depois de ter conversado muito tempo com o Zaffel de Bibelbrox contestaram por que que as canetas esferográficas somem tanto e aí ele faz toda uma volta fala que faz várias viagens de pesquisa e aí a resposta dele é que assim como existem seres reptilianos seres humanoides peixóides ele fala que também existem seres esferografoides e todas as canetas esferográficas vão pra algum lugar X e lá elas moram felizes e é pra lá onde elas vão e aí a galera fala tipo depois desse cara ser contestado sobre essa pesquisa misteriosamente ele recebe um depósito de 60 mil dólares dado por Zafford pelo que eu lembro ele tava com uma lucrativa empresa de comércios de esferográficas então tipo ó depois de ele ter conversado com o Zafford por acaso ele fez essa pesquisa pra caneta ficar uma coisa super a mais e dar um preço a mais a ela e no fim das contas foi uma jogada marqueteira e na ciência a gente tem exemplos por exemplo pessoas que negam aquecimento global você vai ver um estudo é feito pela empresa X ah esse agrotóxico não faz tanto mal esse estudo foi feito pela empresa Y que também produz agrotóxico e assim vai né é isso também foi citado no episódio sobre abelhas que é o número 10 mas de tudo isso que a gente tá falando de ciência e tal no universo do guia uma coisa que eu acho muito legal é o trabalho que ele tem com ceticismo então mesmo quando o Ford tava lá falando pro Zafford sobre Magarté que ele fala pô mas será que você não consegue apreciar a beleza de um jardim sem imaginar fadas nele isso daí acho que é bem a brincadeira de um cético que gosta de enxergar o mundo pelo viés de evidências sem ter que inventar umas fadas pra torná-lo mais bonito porque o mundo de fato quando você começa a entender a beleza do universo e da biologia e dos animais e tudo mais você vê muita beleza porque de fato é muito bonito e você não precisa inventar grandes narrativas pra torná-lo bonito as evidências já são muito bonitas e aí o no guia ele brinca um pouco sobre essa questão do ceticismo dialogando um pouco com a religião mesmo e aí ele traz a questão do peixe babel que seria um questionamento barra prova a existência de Deus Ora, seria uma coincidência tão absurdamente improvável que um ser tão estonte antemente útil viesse a surgir por acaso por meio da evolução das espécies que alguns pensadores veem no peixe babel a prova definitiva da inexistência de Deus o raciocínio o raciocínio é mais ou menos o seguinte recuso-me a provar que eu existo diz Deus pois a prova nega a fé e sem fé não sou nada diz o homem mas o peixe babel é uma tremenda bandeira não é? ele não poderia ter evoluído por acaso ele prova que você existe e portanto conforme o que você mesmo disse você não existe então Deus diz e? não é que eu não tinha pensado nisso? e imediatamente desaparece numa nuvenzinha de lógica puxa como foi fácil diz o homem e isso é genial né? pena que ele é tão fácil e aí entra também numa coisa que eu acho muito especial do Guia do Mochileiro das Galáxias como que ele trata a religião eu li esse livro é a segunda vez que eu li agora na primeira vez que eu li eu não entendi muitas coisas mas o que ficou comigo foi o comentário dele sobre religião e o que foi muito interessante pra mim é que eu tava assim eu começando a me questionar sobre religiosidade sabe? e aí eu tava começando a me questionar muito fortemente e eu me sentia uma pessoa muito abandonada por eu estar contestando uma coisa que pô não era pra eu estar contestando isso sabe? e aí eu lendo esse livro e ele colocando em vários trechos assim quando ele cita Jesus como um cara simplesmente um cara que teve ideias pra todo mundo ser legal um com os outros né? sem colocar nenhuma magia necessariamente ele teve boas ideias quando ele coloca o sentido da vida é uma coisa totalmente aleatória que não precisa necessariamente ter um sentido pra nossa vida e também toda vez que ele coloca o ser humano como a terceira raça mais inteligente da terra ele sempre tá colocando a gente como se fosse uma coisa pequena como se a gente fosse parte do universo pô a gente pode ser que a gente seja pequeno muito pequeno pode ser que a gente não tenha uma lógica por trás de toda a nossa vida e por que que a gente está aqui você pode não acreditar em Deus sabe? pra mim o efeito desse livro foi eu seguir um caminho mais voltado pra orientação que eu tenho hoje que é ateísta com mais tranquilidade sabe? é tipo ei tudo bem cara tudo bem você não acreditar sabe? e isso me trouxe uma tranquilidade muito grande não que todo mundo leia esse livro e imediatamente comece a concordar sobre isso não é não é essa a minha intenção e eu não quero essa intenção mas eu acho que é muito reconfortante você ter esses tipos de reflexões perante a religião e levar com tranquilidade e principalmente muito bom humor sabe? uma coisa que é muito bonita nesse sentido do que o Lucas está falando o Douglas Adams ele sempre foi questionado né? ou sempre as pessoas ficaram intrigadas com o quanto ele era generoso e bondoso sendo que ele era ateu a resposta dele ainda que indiretamente era muito simples ele falou se eu acredito que tudo o que eu posso trazer pro universo pro mundo etc tem que ser feito agora eu vou ser o melhor que eu posso agora e eu não vou ter outra oportunidade de agir certo então sendo que minha vida é só essa e ele tinha essa filosofia exatamente por ser ateu eu não posso errar então eu tenho que fazer o melhor que eu puder agora então eu vou escrever bem eu vou ser uma pessoa gentil eu vou ajudar e é isso quebra um pouco a lógica do você é bom se você for somente se você for religioso é eu acho que dá muito pra gente traçar paralelos entre as religiões inclusive a filosofia que é o ateísmo traçar um paralelo a isso e ver que as pessoas podem chegar a lugares comuns desde que haja respeito sabe e que assim a gente deve discutir as coisas claro de uma maneira inteligente inteligente e empática aquela coisa mamileira um abraço Cris um abraço Ju mas assim a gente saber discutir religião e é uma das coisas que o Douglas Adams fala bastante que o problema dele com as religiões não é necessariamente você acreditar em uma coisa que é difícil de provar mas é que a gente torna ela uma coisa indiscutível isso é um grande problema sabe aí dá pra gente discutir sim religião sem entrar no desrespeito a partir do momento que você torna qualquer coisa indiscutível ela fica muito fácil de ser manipulável ela fica muito fácil de ser uma coisa que não fica de acordo com as necessidades das pessoas e o desenvolvimento que a gente tem filosófico ao longo do tempo sabe aqui no Brasil tem muito aquela máxima né política futebol e religião não se discutem e pode ver que são as três instituições mas tem problema no Brasil política não precisa nem falar futebol vira e mexe é briga de torcedor a gente morrendo é corrupção no futebol também e religião enfim basta ver a bancada evangélica tenta fazer na ciência e na vida das pessoas como um todo né então acho que toda vez que a gente para de discutir é exatamente onde que dá o problema é verdade uma coisa que eu gostei muito do Guia desse jogo do Douglas Adams com a religião e ciência é um diálogo que está tendo do Arthur com o Slatbfest cujo nome não sei se pronuncia assim agora Slatbartfest exatamente muito obrigado e aí o Slatbartfest ele está falando né que ele estava projetando a terra e aí ele tentou projetar um fiorde na África e o fiorde é uma formação rochosa que tem na Noruega só que ele gostou tanto que ele quis colocar na África aí o cientista falou para ele você não pode colocar na África porque não condiz com o local aí ele falou assim olha essa ciência vou ler até exatamente como ele fala ele fala assim e qual a importância tem em não poder colocar o fiorde lá a ciência conseguiu algumas coisas fantásticas não vou negar mas acho mais importante estar feliz do que estar certo aí o Arthur pergunta para ele você está feliz? aí ele fala não e aí que está o problema então eu acho muito legal essas pessoas que tentam colocar as crenças delas porque ah eu prefiro a ciência tem coisas muito legais mas a minha crença acima de tudo porque com a minha crença vai ter a resposta e eu vou estar feliz mas você está realmente feliz? acreditando nisso? você está realmente feliz passando por essa vida achando que você vai ter algo melhor no futuro ao invés de aproveitar a vida agora? então acho que dá para ficar bem esse paralelo acho que uma coisa que é importante de dizer por princípio o problema não é a religiosidade das pessoas o problema não são as experiências espirituais por princípio mas sim o que elas fazem das religiões em que momento elas tomam decisões nas quais elas vão basear unicamente uma questão religiosa em detrimento de uma evidência científica então quando você opta por exemplo por não dar um tratamento médico para o seu filho porque você prefere única e simplesmente a oração você está comprometendo possivelmente a saúde da criança aí entra a polêmica entre a ciência e a religião e isso precisa ser discutido porque se está inviabilizando um desenvolvimento enquanto sociedade ou o desenvolvimento da vida de um indivíduo ou de uma potencialidade inclusive intelectual de alguém acho que a gente tem que começar a questionar quanto que a gente está arreglando a nossa vida para os lugares certos e vamos questionar em todo episódio do aula do ciência você pode reparar eu sempre falo assim isso aí dá um episódio por si só de fato dá um episódio por si só para o programa aqui para o episódio não se estender muito acho que a gente podia segurar um pouco para depois quem sabe soltar um episódio sobre filosofia religião ciência nossa seria massa essas coisas e como elas conversam e como elas não conversam bota um pouco de Nietzsche aí já que o Caramelo leu bastante nos últimos tempos Nietzsche rapaz esse cara é maluco rapaz tem que ler isso aí rapaz sabe qual que é o fim de Nietzsche né ele se matou? não Nietzsche ficou doidão estava passeando pelo mato encontrou um cara num celeiro batendo no cavalo aí ele simplesmente foi falou para abraçou o cavalo e foi internado é mesmo? é mesmo nossa esse é o fim de Nietzsche ele foi internado ele foi internado porque ele abraçou um cavalo pô eu faria isso não mas é que ele estava doidão falando não cavalo vida não sei o que como que ele fez isso? não não que ele só chegou e falou pare direito de animais não ele falou não porque a resposta está na vida dele se ele tivesse lido o guia ele estaria mais tranquilo com essa questão exatamente mas galera tudo isso aqui que foi falado até agora foi a nossa interpretação do guia então se você tem uma interpretação diferente ler um trecho ou que acha que tem algum tipo de relação com a ciência ou com a vida ou com o universo e tudo mais ou não concorda com algo que foi falado aqui por favor mande um e-mail mande uma mensagem um sinal de fumaça para a gente continuar essa discussão é e tem coisas que a gente não discutiu aqui por exemplo está na vitrine a baleia né a baleia e o pote de petunias lá o vaso de petunias e é uma coisa que tem várias interpretações possíveis para essa cena incrível e seria legal a gente jogar para o nosso público então você amigo ouvinte arranje o livro na sua livraria online ou não ou por outros meios da internet e leia o trecho do vaso de petunias e da baleia cachalote leia o livro todo mas se você não tiver o tempo para ler o livro todo leia pelo menos o trecho da baleia cachalote e nos diga a sua interpretação a gente entrou em alguns conflitos enquanto a gente prensava na pauta e não quis entrar porque a gente sabia que ia tomar muito tempo mas a gente entra na semana que vem na leitura de e-mails boa semana que vem não daqui a 15 dias é maravilhosa essa parte assim como o guia inteiro é maravilhoso quando eu comecei a ler o guia eu achei que seria apenas mais uma história de ficção científica e eu acabei me deparando com uma obra que aborda questões científicas políticas filosóficas psicológicas e sempre com muito humor acho que é um livro que as pessoas tem que ler ou talvez reler porque muitas coisas eu li agora e tenho certeza que se eu tivesse lido 5, 10 anos atrás eu não teria pego metade das referências então se você gosta de ficção científica se você quer saber mais sobre a vida do universo e tudo mais leia o guia do mochilão das galáxias isso e comenta com a gente procura mesmo essa da baleia joga aí baleia, vaso de petúnia cena no google você vai achar isso fácil caxalote caxalote leia só essa parte não tem spoilers eu quero saber a opinião da galera de verdade maravilha bora para as dicas culturais boa hora bom então bora para as nossas dicas aqui vou começar dessa vez acho que bom primeira dica é ler o guia do mochilão das galáxias mas essa é a dica mais óbvia mas já que a gente está falando de livros eu queria sugerir indicar uma youtuber que chama Tatiana Feltrin que é uma youtuber que faz os reviews os resumos de alguns livros e eu acho isso muito legal eu gosto bastante tem várias pessoas que fazem isso no youtube de ler algum livro e explicar e tal mas o fato o jeito como a Tatiana faz eu gosto muito então Tatiana Feltrin quem gostar joga lá no youtube e um outro vídeo que eu queria falar também está no youtube é o palido ponto azul que é um vídeo do Carl Sagan que é um trecho do livro dele que chama Palido Ponto Azul e acho que tem muito a ver com o que a gente falou o Lucas comentou bastante no episódio da insignificância do homem perante o universo e como o ser humano se acha a última bolacha do pacote e a gente nada mais é do que um palido ponto azul desse universo todo a minha dica cultural são duas né uma foi que eu tive ideia no meio da gravação aqui que é justamente falando sobre a burocracia né então tem um livro um filme chamado Eu Daniel Blake que saiu ano passado saiu em 2016 que fala sobre um cara que ele teve uma parada cardíaca foi nos primeiros cinco minutos acontece isso ele é pedreiro e tal ele tem uma sofre uma parada cardíaca e aí o médico do trabalho dele fala que ele não pode mais trabalhar por causa dessa parada cardíaca e aí o que que ele vai ele vai pedir pro governo pra ele não não trabalhar mais e o médico do governo né os laudos que eles acabam fazendo é que ele pode sim ele está habilitado a trabalhar e não vai receber a aposentadoria dele aliás bem tema polêmico aposentadoria né atual então ele fica nesse meio termo ele não pode trabalhar e nem recebe aposentadoria então ele começa a cair numa série de burocracias do governo e assim chega a uns estados lastimáveis assim então fazendo um paralelo aí com os vogons o que que os vogons de tão burocráticos podem fazer com a nossa vida assistam eu Daniel Blake e outra dica é citando já que a gente falou sobre religião e já que todas as religiões tem muitas coisas em comuns eu queria recomendar o Mamilos do ano passado também é o podcast né podcast Mamilos o episódio 67 dele chamado profissão de fé e foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi fazerem um podcast que é eles entrevistaram diversas autoridades de diversas religiões e inclusive defender é uma dessas desses discursos eram de pessoas ateístas mas o que que aconteceu ela falava primeiro o discurso da pessoa então sei lá um padre ia lá e falava o que que era a religião que ele estava que ele defende mas sem falar que era o catolicismo falava a religião que eu defendo é isso, isso, isso aí eles param e falam você se identificou com essa religião então a gente vai revelar quem é que está falando pra gente aí revela quem é essa pessoa e você fala mano é um padre pera eu concordei com o catolicismo ou então meu concordei com o judaísmo e eles fazem isso com diversas autoridades tem o budismo tem candomblé e eu acho incrível que você pode ver que tem pontos em comum em todos os discursos e é legal que você perde um pouco do preconceito do preconceito não mas do estigma da religião porque eu lembro que quando eu ouvi tinha religiões que dava pra matar fácil assim mas tinha umas que eu falava nossa eu não faço ideia de que religião é essa então chutava uma e era outra que não tem nada a ver isso como que a gente também é ignorante perante as outras religiões muita gente amigo meu ouviu isso e relatou que assim chorou ao se descobrir assim bem da hora isso caramelo você que ficou um tempinho fora teve tempo de ler Nietzsche teve tempo de ler a obra de Nietzsche temos especialistas Freud eu tenho eu tive eu tive muito tempo pra ler o Nexo Jornal assinei ele por dois reais faça isso parabéns meu se você não tem dinheiro assine a newsletter dele a gente não tá sendo patrocinado tá gente mas ele manda gostaríamos gostaríamos o Nexo mas ele manda todo dia um resumão das principais notícias do dia anterior e no sábado um resumão da semana mano sensacional o Stratos Stratos é um vídeo de cinco quatro minutos que eles falam das notícias da semana é mesmo vou citar dois artigos do Nexo uma é uma coluna do Denis Burgerman que ele fala reflexões materialistas sobre a morte o que vem depois dela o título parece meio espiritual demais mas quando você começa a ler é uma leitura bem gostosa assim o cara de fato ele tem reflexões materialistas sobre a vida após a morte mesmo que você não seja uma pessoa espiritual ou que acredite em coisas esotéricas assim tipo o que você deixou pra humanidade ah exatamente é tipo o que você deixa tanto em questão de cultura as coisas que você produz quanto em questões materiais de verdade tipo você sendo memória de outra pessoa assim você modificou sinapses naquela pessoa e você continua existindo por ela um professor que passou pela sua vida um grupo de amigos que faz um podcast e mudou sua vida uma foto sua a nossa voz aqui depois que a gente morrer vamos continuar nossas ideias vamos continuar o buraco no chão que você faz já é seu legado alguém vai cair nesse buraco qualquer merda assim você fez alguma coisa então você vai se tornar imortal por qualquer coisinha que você faz nessa a gente só precisa colocar a pessoa certa pra cair no buraco o que não falta é candidato é mas puta da hora isso vou ler é bom e acho que as colunas são abertas não precisa ser assinante pra ler as colunas o segundo é um artigo que fala o que acontece quando a internet colabora livremente numa obra de arte tive essa ideia ouvindo grande big data é um experimento que o reddit fez que é um grande fórum que ele disponibilizou uma tela virtual pra qualquer usuário do mundo poder ir lá e colocar um pixel só que aí as pessoas elas colocavam um pixel de qualquer cor só que elas demoravam acho que era 5 ou 10 minutos pra poder pôr uma nova então se elas fossem tentar fazer alguma coisa por si só não dava tempo porque você colocava um pixel e a outra pessoa ia apagava e você não conseguia completar a sua obra de arte que da hora e aí as pessoas começaram a se movimentar nesses fóruns pra atacarem em massa então eles viram e falaram gente vamos esquematizar aqui temos um quadrado de 20 por 20 pixels precisamos de 400 pessoas que da hora quando der meia noite e dois a gente bota ali e faz esse desenho eles fizeram e aí tem todo um relato de um cara que ele acompanhou todo esse processo e ele escreveu então no link da reportagem tem o link pro relato desse cara e é muito legal tem umas disputas maravilhosas é incrível e ficou durante acho que um dia e olha o que fizeram tem um gif de todo o processo tem um gif de todo o processo tem a guerra das facções a azul e a vermelha aí começa a aparecer bandeiras aí tem o RueBR curtindo aqui do lado sim esse gif vai estar no nosso post exatamente e tem um momento que começa a ter uma guerra fálica de vários falos é mesmo? que da hora isso me fez lembrar você é uma coisa muito louca que teve na internet um tempo atrás do Pokémon do Pokémon sim que era tipo um jogo sei lá Game Boy Call Pokémon Amarelo e aí o jogo tava lá e aí qualquer usuário do mundo inteiro podia dar um comando então tipo seta pra baixo seta pra esquerda seta pra direita A, B e o jogo ia sendo jogado aleatoriamente por diversas pessoas no mundo assim e eles ganharam a liga não ganharam? é a A